Bom dia, cenouras e cenouras. Tá rolando nas redes sociais hoje uma foto, uma montagem, né, da Maria do Rosário. Pra quem não sabe quem é a deputada Maria do Rosário, é aquela do problema com o Bolsonaro. Mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Aquela mulher chatona com a Suzane Von Ritchoffen, que já saiu para os Dias das Mães, já fez a saídinha dela para os Dias das Mães. É fake news, é mentira. A deputada Maria do Rosário não foi receber a Suzane Von Ritchoffen na saída da cadeia. Agora que ela tá saindo de saídinha no Dias das Mães, isso é verdade. Os humoristas até fizeram piada, né, estão falando que a Suzane Von Ritchoffen vai fazer uma propaganda mostrando como economizar no Dias das Mães, né. Então, tá aí o absurdo, a pessoa mata a mãe, mata o pai e sai nos Dias das Mães pra passear. Olha só que coisa. Bom, é claro, e é mentira essa história de que a deputada Maria do Rosário, mas o que é isso? Estava com ela, né. O que seria bem engraçado, é divertido pensar que isso poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Outra coisa interessante que a gente tem que falar é que o pessoal tá ameaçando de novo greve para o dia 30 de maio. Como ameaçaram greve pra março, como ameaçaram greve pro dia 29 de abril, e não teve, cara. Agora eu vou acreditar que é só uma ameaça, tá. Vou agora, como eu sempre tava tendo aqui como porta-voz da greve dos caminhoneiros, etc. Dessa vez, vou falar que eu acho que é caô, não vai ter greve bosta nenhuma. Não ouvi nenhum amigo meu caminhoneiro falando que vai ter greve dia 30 de maio, cara. Então, essa greve aí, com certeza, tá sendo organizada pelos apoiadores da esquerda, apoiadores comunistas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é uma greve oficial dos caminhoneiros. Estão falando em greve geral? Impeachment? Não, não. Impeachment por quê? Pra querer fazer impeachment de um presidente tem que ter um bom motivo. Não existe um bom motivo pra pedir impeachment. O governo mal conversou. Então é isso, pessoal. Essas duas notícias que a gente dá.